E por causa de isso aí, que você tá rosnando aí sem parar? Você tá rosnando aí sem parar por causa desse pão, velho? Quem que tá querendo pegar esse pão, velho, seu? Um álcool? É você, Malco? Hein, Malco? Tá comendo isso aí sem vontade, só pra não repartir? Hein, esganada? Pois é, né? Pois é, você só faz comer, comer e fazer folia, fazer bagunça. Olha lá o que fez na casinha, já tirou o tapete pra fora, eu tenho que ficar arrumando toda hora... Vamos lá. Você vai esconder isso aí, não tá aguentando comer mais e continua. Só pra não repartir, o bichinho esganado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.